Bom dia aos torcedores do Joinville Esporte Clube, especialmente nossos sócios. Estamos aqui hoje para apresentar mais um atleta. É uma contratação que antes de apresentar, eu gostaria de enaltecer muito o nosso Departamento de Inteligência do Futebol, que vem fazendo um excelente trabalho no mapeamento e na busca de atletas nas funções que a gente precisa, que nós entendemos hoje, que temos carências dentro das nossas composições e dentro de todo o planejamento estratégico que a gente vem cumprindo, nós estamos conseguindo ter um grande êxito na busca do mercado de atletas com um grande perfil, principalmente num perfil de uma régua de performance que já atingiram outros níveis que possam vir agora a estar aumentando a performance da nossa equipe. Então, hoje nós estamos aqui para apresentar o Yaya, um estrangeiro. E fazia muito tempo que o clube não podia contar com um estrangeiro. Então, nós estamos muito honrados, muito felizes em poder trazê-lo para cá. Um atleta que nós encontramos ele através do nosso Departamento de Inteligência, do mapeamento, conforme já mencionado, e que possui umas características que nós ainda não tínhamos. É um extremo, um atacante rompedor, de muita velocidade, que já tem uma história no Brasil. Teve um campeonato muito bom jogando pelo Bangu, despertou o interesse de grandes equipes. E hoje nós estamos aqui podendo contar com ele, dizer que é uma imensa felicidade poder tê-lo aqui conosco, o Yaya. É uma negociação muito legal. Agradecer também ao Agostinho, o seu procurador, que nos facilitou bastante nessa busca. E esperamos que você seja muito feliz e nos ajude a conquistar todos os objetivos que a gente tem mapeado para esse ano. Bom dia, Yaya. Seja muito bem-vindo ao Joinville Esporte Clube. Para começar a sua apresentação, gostaria que você se apresentasse um pouco para a torcida tricolor. Bom dia. Obrigado por ter me convido. Eu sou o Yaya, africano, venho do Burkina Faso. Estou com 25 anos. Vim aqui para ajudar a Joinville. O que o torcedor do Jeque pode esperar nessa sua passagem pelo tricolor? A torcida pode esperar uma vontade no campo. Vou ajudar muito meus companheiros a alcançar o objetivo do Joinville é voltar na CLC. E quais são as suas principais características dentro de campo? E conta também por os clubes que você passou. Minha característica dentro do campo é velocidade e boa finalização e eu procuro atacar sempre. Você, como você comentou, é da Burkina Faso, né? Isso. E você veio para o Brasil em 2015. Isso. Ao longo desses anos, você já pode dizer que já está adaptado ao estilo do jogo do futebol brasileiro? Sim. Pode dizer. Porque não é fácil chegar aqui no Londrina. Os primeiros meses não ficou simples para mim, né? Tem que buscar experiência e aí voltei de novo no Londrina para poder me adaptar. E como foi os seus primeiros dias aqui em Joinville? Conheceu o grupo? Conheceu a estrutura que o Jeque tem? E como você encara o desafio de vestir a camisa do Joinville? Na verdade, eu não esperava uma estrutura assim, mas quando cheguei aqui ao Joinville me impressionou bastante. E adorei muito a estrutura e meus companheiros também estão me ajudando, estão me facilitando muitas coisas aqui. E você teve um grande destaque no Campeonato Carioca de 2019 com a camisa do Bangu, né? Depois, novamente, retornou à equipe do Santos. Isso. No ano passado, você estava atuando fora do país. Sim. E agora, com o seu retorno, como você encara essa oportunidade de retornar ao Brasil e esse desejo de atuar pelo Joinville? O meu retorno aqui no Brasil é mais uma confirmação, né? Jogar e dar tudo para o Joinville, ajudar o Joinville a alcançar o objetivo deles e também me dar mais uma visibilidade para mim. Então, você pode deixar um recado para a torcida do Joinville que está ansiosa para te ver em campo? Só para dizer às torcidas do Joinville que vamos juntos nessa batalha e vamos alcançar o objetivo que Joinville quer.